Música Alô galera Paulinho Paixão, eu tô aqui do lado desse cara Daí Playboy Daí Playboy, da outra terra, esse cara tá comendo? Esse cara aqui, velho, tá comendo muita cachaça que eu escuto nessa música Nosso chameiro é bom demais, adoro o que a gente faz Você é especial, você vira carnaval Você é nota 10, não tem qual Bota aí Playboy, nota 10 Difícil que tá bom lá de cima Um coladinho, um coladinho Bora, bora, bora Música 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 Música